Adeus Adeus oferece perdão virada de costas Adeus sim é Deus Esse Deus é ateu Adeus mastigando angústia velha nessa hóstia Ela não quer o santo, ela quer o milagre Ela não quer o santo, ela quer o milagre Ela não quer o santo, ela quer o milagre Adeus Adeus É de vão, eu tenho nada Adeus, não tem abrigo, ainda quer casa Adeus, nem faz perguntas, pede respostas Adeus oferece perdão virada de costas Adeus sim é Deus Esse Deus é ateu Adeus mastigando angústia velha nessa hóstia Ela não quer o santo, ela quer o milagre Ela não quer o santo, ela quer o milagre Ela não quer o santo, ela quer o milagre Ela não quer o santo, ela 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 quer o s É no teu passado que te contém É no teu passado que te esconde Na saia deste hostel Espera que amanhã vai nascer Só mesmo que você somente amanteça Ela não quer o santo, ela quer milagre Ela não quer o santo, ela quer um milagre Ela não quer o santo, ela quer um milagre Quero milagre, pede milagre Pede milagre, pede milagre Mas...